Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos fazer uma revisão de uma colônia de manda-sai, tá? Foi feita a multiplicação dela faz 35 dias hoje, tá pessoal? Eu fiz o vídeo no canal mostrando como fazer a multiplicação, como dividir, tá? E hoje eu vou estar mostrando pra vocês, né, como que está a evolução desta colônia, né? Com 35 dias, beleza? Vamos ver se puxa o rainha, se não, né? Lógico que eu já sei o resultado, mas quero que vocês acompanhem, tá? Antes de mais, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Que têm acompanhado nossos vídeos, têm deixado joinha, tá pessoal? Que têm comentado aí embaixo, tá? Deixado a sua opinião, sua crítica Qualquer comentário, isso nos ajuda bastante, pessoal Ajuda a dar engajamento para os nossos vídeos, tá? Nosso canal tá crescendo, né? Nossa meta esse ano era bater 5 mil, falta um pouquinho Então, você que não é inscrito, já se inscreva, né? Pra ajudar a gente a bater essa meta, que ainda dá tempo, pessoal Falta poucos dias aí pro final do ano, né? E nossa meta final do ano, até chegar ao final do ano, era 5 mil, né? Acho que falta 500 inscritos, 400 e alguma coisa Então, conto com a inscrição de vocês se não for inscrito ainda, beleza? Beleza, pessoal? Quero mostrar pra vocês aqui a movimentação que tem essa abelha borá, tá? Antes de mostrar, a abelha manda sai Como que tá bonita Entrada de muito póli, tá? Minha região, esse dia choveu bastante Tá tendo bastante florada, tá? Tá maravilhoso pras abelhas, tá? Pessoal, um clima fresco, de umidade, né? Que essas abelhas gostam bastante, beleza? Pessoal, olha isso que bacana, ó A movimentação que tá esta colônia de borá, tá? Bastante abelha entrando, né? Sei que o foco do vídeo não é esse, mas eu vim aqui E vi e resolvi mostrar pra vocês Bastante pole Já está chegando aqui, ó Olha lá que bacana, ó Agora vamos lá mostrar a manda sai Pessoal, essa é a caixinha, né? Tem vídeo no canal, tá? Quem não viu Eu vou deixar aí no card passando, tá? No final do vídeo Pra ver essa multiplicação, beleza? Quando a gente faz multiplicação de manda sai, pessoal A gente deixa só um módulo, tá? Coloca disco, né? Se for feita por... Divisão por módulo Você pode, né? Colocar um módulo em cima da lixeira, né? E continuar Como essa caixinha minha aqui não tem lixeira E o padrão também não dá pra colocar A gente coloca só um módulo, disco dentro Cera mista e pronto, tá? Observe que ela propolisou, né? Colocou aqui um pouco de própolis E já o própolis, né? Alguma resina Agora vamos ver como que está essa colônia, né, pessoal? Se puxou rainha Olha que tá bonito, né? A cera mista a gente colocou Já processou tudo Ela se propolisou aqui os cantinhos, né? Agora vamos olhar por dentro, né? Que é o mais importante Olha a postura ali Você já consegue visualizar aí Abri só um pouquinho pra vocês verem Olha isso, pessoal Que coisa linda Vamos lá Estão ali processando, né? Um pouquinho de umidade ali no fundo, ó Nada que eu devo me preocupar, tá? As meliponas gostam de umidade E essa quantidade não faz mal nenhum, tá? Um pouco de potes De alimento aqui Tem póli ali, ó Nécta, né? Alimento importante pra colônia Eu não forço muita alimentação, tá, pessoal? Não precisa A gente vai colocando aos poucos E aí tá A nossa abelinha, tá? Deu certo Puxou rainha, beleza? Assim que não couber mais espaço Nesse módulo aqui Eu posso estar acrescentando O sobreninho, né? Sem nenhum problema, beleza? Nunca colocar sobreninho, pessoal É quando tiver espaço vazio Na parte de baixo, tá? Não faça isso Isso acaba dando forídio A abelha sofre Pra manter a terra em regulamentação, né? E você vai Provavelmente Vai perder sua colônia, tá? Principalmente se não tiver experiência, beleza? Então esse é o vídeo Se gostou, deixa aquele joinha E compartilha com seus amigos, tá? Forte abraço pra todos Até o próximo vídeo